Oi, meus amores, bom dia, boa quarta-feira pra todo mundo, gente. Hoje, né, eu vou fazer um vídeo agora de manhã, porque, né, onde eu fiz o meu videozinho da meia-noite, mas ficou faltando alguma coisa, né, que eu não tinha como falar. Gente, ontem, né, o último comentário que eu fiz sobre o Arthur Uraque foi as palavras terríveis que ele disse, né, quando ele tava ali se assumindo bi, né, então já falei sobre isso, tudo, e foi bem forte mesmo o jeito que ele se expressou, né, a palavra que ele disse não se deve usar em lugar nenhum, quanto mais no Instagram, né, ou no YouTube. E, tá bom, o que que eu vou fazer, né, eu não sou dona do Instagram, eu não tenho como, né, mas eu acho que tem, sim, gente, tem leis, né, acho, eu tenho certeza que tem leis, tem pessoas que também não se agradam dessas palavras dele, né, da mãe dele, dos tais joguinhos, né, que não vou falar que é só eles. Eu vi até Carlinhos Maia, né, essa semana, com o celular, indicando o mesmo plataforma da Andressa Uraque, e assim por diante, né, vai seguindo a carruagem, quase quebrando as rodas, mas vai andando. Gente, só que de ontem pra cá, eu não vi nem filho, nem mãe, em nenhum lugar, eles não estão no Instagram e não estão na plataforma do YouTube. Eu não sei, gente, isso é coisa da minha mente, ninguém comentou ainda, gente, eu estou falando, e posso estar enganada, claro, posso estar totalmente enganada, mas até agora eles não postaram nada. Ela foi visitar o bebê Leon, ela voltou, ele também não falou mais nada, não postou mais nada, eu imagino, né, eu imagino, ninguém falou, gente, deixa bem claro pra não ter problemas, né, eu imagino que devem ter recebido, sim, alguma notificação do Instagram pra que parem, né, cesse os palavrões, principalmente do Arthur, né, e da mãe aqueles trajes, né, muito, muito, assim, extravagante, que não tem necessidade, né, de uma pessoa ficar daquele jeito, praticamente nua, pra fazer um joguinho mentiroso ainda. Então, eu, meu pensamento é esse, gente, não vi eles, não vi em lugar nenhum, não vi na, tem algumas coisinhas assim, mas bem antigas, eles não iriam sair da plataforma de maneira alguma, porque ali é o, né, o carro-chefe das coisas deles, né, ali eles falam o que querem, vomita aqueles palavrões horríveis, né, que o rapaz faz, e ninguém toma providência, né, mas eu creio que deve ter sido tomado, ou pelo menos notificado, pra que manele, né, porque tava demais mesmo, né, alguém teria que tomar uma providência sobre isso, afinal de contas, não é só eles, né, que usam o Instagram, tem um, todo mundo, né, e ninguém é obrigado a ficar ouvindo palavrões tão pesados dentro da boca do Arthur, né, e da mãe dele também, as coisas lá, joguinho, é com um biquininho, praticamente mini biquini, né, enfim, gente, é isso que eu vim falar pra vocês, que eu percebi que eu não vi eles ainda, desde ontem eles estão sumidos, só se eles estão fazendo alguma coisa importante, aí vai vir, né, com uma bomba, né, pra gente se, se a bomba não tem mais o que fazer, só se, eu não sei mais o que, mas eu espero, né, que seja assim, que eles tenham sido notificados, que a Instagram não é lugar pra isso, pra palavrões, desados, como o rapaz fala, né, e nem pra ficar se expondo, como a mãe estava fazendo, não tenho nada contra essas, nem ele, nem ela, né, mas eu acho que tudo tem um limite, né, e quando você começa a adentrar, né, no direito da outra pessoa, né, você já tem que, você tá errado, você tem que se recuar, e se vocês não recuam, com certeza o Instagram deve ter mandado uma notificação, que vocês estão passando todos os limites, né, querendo ou não, a gente só clicar ali, e já viu tudo que não interessa, sabe, tudo que é ruim, isso é porque, né, uma adulta, imagine uma, um menor, né, um menino, porque que eu saiba, o Instagram não é proibido para menores, né, pelo menos o que eu saiba, gente, eu posso estar errada em tudo, eu não sei o que eu falo, mas eu não fico, assim, estudando muito, mas que eu saiba, não é proibido pra ninguém, gente. Então, todos os jovens têm acesso àquilo ali, né, então, aquelas palavras pesadas mesmo, que esse rapaz fala, assim, bem esclarecida, né, os jogos toda hora, né, dia e noite com aqueles malditos jogos na mão, né, Carlinhos Maia também, eu mesma vi, né, não poderia deixar de falar aqui, um homem tão milionário, né, tão rico, e que veio da pobreza, né, que conseguiu se erguer aqui na plataforma pelos inscritos, pelas pessoas que gostaram dele, e ele foi abrindo os caminhos, né, estou falando do Carlinhos Maia, sempre ajudando as pessoas, mas agora está fazendo totalmente o oposto quando ele oferece esse tipo de jogo, né, porque ele, mais do que ninguém, sabe o que é ser pobre, e não ter dinheiro, e depois ter um vício de jogar e não poder, né, ele já foi muito pobre, então, acho errado, horrível, mas o que eu ouvi falar mesmo é dos dois, né, da mãe e do filho que não apareceram ontem e nem hoje, pode ser que de repente aí aparece uma surpresa, eles estão preparando alguma coisa, mas no meu pensamento, gente, sinceramente, eu creio que foi sim, já uma, um toque, né, do Instagram, maneira, 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 que está feio, já passou dos limites, já está atingindo, né, o ouvido das pessoas, ninguém, como eu disse ontem, meu ouvido não é penico, né, então, eu creio que seja isso, que já tenho se recebido, né, Andressa, eu já sei que recebeu, porque ela mesmo disse que ia falar em códigos, mas o Arthur não entendeu, continuou falando palavrões pesado, 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 claro que eles vão tentar, né, recorrer para ver se podem falar, mas não vai poder, porque ninguém merece ouvir, né, misericórdia, gente, é isso que eu vim falar para vocês, tá, eles estão desaparecidos desde ontem, e se for para o bem da humanidade, que fiquem, né, afastados mesmo, que tenham, assim, muita sorte na vida, onde eles estiverem, né, mas que sejam num lugar bem privado, onde você só entra se pagar, você só entra se realmente você quiser ver pornografia, ouvir também, né, como o rapaz tem falado muita coisa pesada, o Arthur não sabe, então hoje eu vim falar isso para vocês, que não sei para onde eles foram parar, não foram viajar, porque se eles vão, se eles dão um passo, eles já, eles comem pastel, eles já gravam, tudo, tudo é gravadinho, ficar dois dias afastado, dá para desconfiar, né, e a única coisa que pode impedi-los é o Instagram mesmo, né, a plataforma, vai em cima, de falar não, já passou do limite, vocês têm que se reeducar para poder entrar numa, para conversar, né, porque ninguém aguenta ouvir tanto palavrão vindo da boca do Arthur, né, É isso o meu pensamento de hoje, tá, gente, o que eu estou pensando, não sei se não vai voltar mais, se não voltar mais também seria bom, porque já fizeram tudo o que quiseram, né, já foi crente, já foi... Gente, já fizeram tudo, o Arthur já viajou, já voltou, já terminou, já namorou, já e agora, né, para estar no último degrau, né, então vai cair de cabeça no abismo. Então, se a plataforma deu esse freio neles, né, vai ser muito bom. Como eu disse, o sucesso deles que vai fazer lá onde eles querem fazer, do jeito que eles querem, né, são gravações, né, que filho gravando mãe, é, filho falando palavrões obscenos, né, que misericórdia, ninguém aguenta, não que eu seja puritana, porque eu falo palavrão também, mas não chega a um nível desse de vir a público falar coisas terríveis, né, gente, pelo amor de Deus, que deixa a gente constrangida assim. Então, no meu pensamento, eu creio que, de verdade, eles receberam mais uma notificação para que sejam freados palavrões. Ou também, pode ser que o Arthur está lá reeducando a mente dele para voltar a falar o português, né, direitinho, com mais educação, quem sabe, né, daí ele vai voltar e vai ser aceito de novo, porque do jeito que ele estava indo, não tem como aceitar, né, gente. É difícil, né, por mais que a gente se esforce, seja, não tem como, são palavras muito sob cena, muito, muito, muito mesmo. E também a situação dos dois lá, da mãe e filho, e ela só de, praticamente, quase nua, perto do rapaz, né, um rapazão daquela de quase 20 anos, porque não saia 18, né, e a cabeça estava evoluindo muito rápido, então vamos chamar ele de 20 anos já, tem 20. Eu estou pensando isso, gente, se eu estiver errada, né, não vou pedir desculpa, porque o ser humano erra. E eu também não estou aqui para afirmar isso, que eles estão meio podado aqui do Instagram, eu não estou aqui para afirmar. Eu estou imaginando que isso possa ter acontecido, sim, com os dois. ela pela nudez, pelos jogos, ele também pelos palavrões e pelos jogos de azar, né. Meu Deus, tomara que seja assim, tá, que eles dão um bom tempo para todo mundo, para a gente dar uma limpada, dar uma, um astral legal, né, aqui no Instagram, que é lugar bem bacana, gente, não é lugar só para isso, né. Aliás, não é lugar para isso. E sobre o Carlinhos Maia, sinceramente, já faz muito tempo que ele faz esse tipo de coisa, de fazer propaganda de joguinhos, não sei como é que ele tem consciência de fazer isso, né, né, da onde ele veio, né, não dá para esquecer, da vila, né, que não tinha dinheiro, às vezes, nem para tomar, comer um pão, e a mãe dele fazia lá uma coisa para comer, hoje milionário e oferecendo esses joguinhos mentirosos para as pessoas, né, para o público dele, né, que é pior. Gente, hoje eu estou aqui só para conversar com vocês, uma coisa que eu fiquei pensando, né, onde está esse casal? Não é um casal, né, mãe e filho, né, onde está esses dois? Andressio e Arthur, que não apareceram desde ontem. Gente, a única coisa que pode frear-los é, sim, o Instagram mesmo, né, para lá parar, vamos parar, porque vocês já passaram do limite, vocês já estão enchendo o saco, né, com essas suas patifarias todas. Eu estou imaginando isso, gente, por mais que eles, eles não estão nem na mídia, mas estão na boca do povo, né. Então, vamos esperar até mais tarde, né, ou se ela vai dar algum, falar alguma coisa sobre o assunto, né, pode ser que ela venha a falar, seria o mais correto. E o Arthur, com certeza, não vai vir falar, porque ele vai falar mais palavrão ainda, aí fica pior, né. E é isso, gente. Agora, por enquanto, eu vou deixar um beijo para vocês, e mais tarde eu volto, tá bom? Vou lá preparar o almoço, gente. Tchau, e um beijo.